Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeozão top pra vocês, mais um vídeozão com uma super dica que pode ser o problema de muitas pessoas aí. Pessoal, sem enrolação, o vídeo vai ser rápido, bem breve sobre um problema que algumas pessoas me perguntam e a gente vê muita pesquisa aí no YouTube que as pessoas sem dúvida às vezes o marcador de combustível do carro, olha lá, marcador de combustível, marcador de combustível vou virar a chave aqui pra vocês verem, olha, marcador de combustível, olha lá, às vezes o pessoal fala assim, ah, não tá marcando não tá subindo, ele não movimenta, você vira a chave, liga o carro e ele não mexe, aí ele pinta aquela dúvida qual que é o problema? É o painel que tá com problema ou é o boia, o sensor ali de combustível, do nível de combustível aí você fala, pô, vou lá trocar o painel, posso gastar a maior grana não é, tem aquele problema de quilometragem, altera a quilometragem original do carro você pode aí mandar arrumar em alguns lugares, o pessoal muda a quilometragem aí você fala, pô, gastei dinheiro à toa, é caro e às vezes é a boia ou ao contrário, você gasta dinheiro na boia e o problema é o painel então hoje eu vou mostrar um testezinho prático, rápido pra você estar vendo, na prática, se o problema é boia ou se o problema é painel lembrando que o procedimento que eu vou fazer, ele vai funcionar em carros mais antigos carros mais novos, alguns vão funcionar, mas você vai precisar de um apetrecho a mais pra poder tá enganando o sistema do carro então vão lá, sem enrolação, vou mostrar pra vocês aqui rapidinho o vídeo de hoje é super rápido então pessoal, primeiramente você vai ter que localizar aonde fica a bomba de combustível do seu carro no caso aqui do meu Golbola, ela fica embaixo do banco na maioria dos carros, né, ela fica embaixo do banco então o que você vai fazer, ó, você vai pegar aqui, ó você vai levantar aqui, ó ó, tá vendo? você levantou, ó ele levanta aqui, aí você só puxa pra frente, ó você puxa pra frente, ele vem, ó e você deita ele, ó joga ele aqui pro meio beleza? vamos ver se consigo mostrar ali pra vocês legalzinho qual que vai ser o procedimento tá meio escuro aí, deixa eu dar uma iluminada aqui ok, vamos lá pessoal o que que acontece aqui nós temos aqui, nós temos aqui a a tampa aqui, né, onde fica a bomba de combustível nós temos aqui a tampa onde fica a bomba de combustível e o que que iremos fazer nós iremos pegar aqui, ó tem dois parafusos a gente vai soltar aqui pra fazer o teste testezinho prático, rápido dá pra você fazer em casa, pelo menos tira a dúvida são dois parafusos aqui no caso do golbola tirou um vai aqui no cantinho pra não perder tirou outro foi aqui pra não perder aí a tampa, ó você só puxa ela aqui, ó que ela tem uma travinha ali, ó você puxa ela aqui, ó e ela sai não sei se tá pegando aí legal pra vocês, ó aqui tem os conectores, ó da bomba a gente vai tirar aqui o conector da bomba ó, isso aqui, ó é só pressionar e puxar pressiona aí com uma mão aqui é complicado vai, pressiona e puxa aí começou a sair que eu tô só com uma mão aqui utilizando uma mão complicada, mas, ó puxou agora lá que eu vou mostrar um negócio pra vocês bacana, bacana, bacana o que que acontece aqui, pessoal vamos lá pra vocês entenderem o que que eu vou fazer os dois fios aqui, ó mais grossos que esse marrom e esse vermelho é o que faz a alimentação da bomba o acionamento da bomba e esses dois fios mais finos aqui do meio é o que faz a medição de combustível que vai lá pro painel o que que acontece só pra vocês ficarem só vou explicar aqui pra vocês entenderem o que que eu vou fazer quando é... lá dentro da boia do tanque ela trabalha com uma resistência conforme a posição é uma resistência diferente o painel ele trabalha com pulsos de resistência conforme a resistência ele altera ali a marcação do ponteiro então a gente tem vamos assim basicamente assim quando a resistência ela é muito alta significa que a boia ela tá muito baixa ou seja o tanque tá vazio quanto maior a resistência mais vazio vai marcar o tanque e quanto mais baixa a resistência mais cheio vai marcar o tanque é mais ou menos isso então às vezes não tá marcando lá você não sabe se o problema é no painel ou não o que que você vai fazer você vai pegar um fiozinho ó um pedacinho de arame a gente vai fazer um jumper aqui ó nesses dois fiozinhos pequenos que é lá do sensor ó tá desligado ó deixa eu mostrar pra vocês que agora ele não vai subir ó porque teoricamente aqui não existe resistência não fecha o circuito não tem resistência o painel não é pra marcar nada deixa eu ver se eu consigo deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês ó temperatura subiu ó e o marcador de combustível nem mexeu ó então vamos lá desliga a chave o que que você faz você vai colocar esse fiozinho aqui ó unir esses dois cabos no caso aí de carros mais novos o sistema ele entende que tem que ter uma resistência mínima então se você fizer um jumper aqui nós temos praticamente só a resistência do fio então a resistência vai ser baixa é pra marcar tanque cheio lá nos carros mais novos o que que vai acontecer o sistema ninguém tem que ter uma resistência mínima então às vezes você vai ter que arrumar um resistor aí numa casa de eletrônica de 50 ohms 60 ohms 70 ohms pra você ver se tá funcionando aí você jumpia direto com o resistor então eu vou jumpiar aqui e vou mostrar pra vocês olha lá pessoal o jumper tá feito ó jumpiei os dois fios do meio que são os menores agora a gente vai lá no painel e virar a chave vamos ver se vai marcar tanque cheio marcadora vai marcar tanque cheio esse é um jeito pessoal eu não digo de você testar muita coisa mas esse é um jeito de você testar pra quando você tá naquela condição que o marcador não sai do zero o marcador não sai do zero e você tá na dúvida se é o painel que tá ruim se parou de funcionar o marcador ou se é a boia do sensor ali o sensor de nível de combustível na dúvida faz esse testezinho esse testezão é rápido você viu que o vídeo foi rapidão tive os contratempos aí tive que finalizar depois mostrar depois pra vocês mas vocês viram como é que funciona então pessoal esse foi o vídeo de hoje essa foi a dica de hoje se você gostou deixa o seu like e se você não é inscrito aproveita e se inscreve no canal é isso aí pessoal tamo junto até o próximo vídeo falou fui